Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Costa, pra quem não me conhece, eu sou a dona aqui do canal Crochetando com a Lu. Hoje, meus amores, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma situação que aconteceu comigo, referente a... Sobre as vendas dos crochês e como que eu trabalho, tá bom? Vou explicar um pouquinho pra vocês, e vocês aí também, quem trabalha com crochê, como que vocês trabalham aí, como que é que funciona aí pra vocês, tá bom? E antes de eu começar a gravar esse vídeo, gente, já vou pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, que tá chegando agora. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos, deixa um like aí pra ajudar aí no nosso canal, e compartilha esse vídeo se você achar interessante, tá bom? E é isso aí, meus amores, vamos lá. Então, gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo, referente a encomendas. Gente, eu estou evitando a pegar muitas encomendas. Por quê? Eu tô trabalhando mais agora com pronta entrega. Eu faço, pronta entrega é pra quem não sabe, a gente faz o crochê, deixa ele pronto, e vai fazendo o kit que for, tapete, bolsa, e deixa ele já prontinho, a cliente vem, e o que tiver ali pra ela escolher, ela escolhe e compra. Então, daí, gente, eu faço as minhas pronta entregas e deixo aqui tudo pronto. Por exemplo, esses aqui, ó, são tapetes que tão aqui na pronta entrega. Eu estou preferindo fazer isso porque, gente, muitas pessoas, muitas clientes, elas não entendem a gente que é crocheteira, a gente cobrar um valor antecipado pra dar início a uma peça sobre encomenda. Por quê, gente? Às vezes, a cliente, ela acha que ela tem que, ah, eu quero tal produto, e a gente vai fazer o produto, e quando tiver pronto, ela ainda fala assim, ai, eu vou pegar e daqui a 30 dias eu pago. Gente, e não é assim que funciona. Pra mim, pelo menos pra mim que sou crocheteira e trabalho com produtos de encomenda, gente, eu não trabalho dessa forma. Por quê? Porque eu tenho o gasto com a linha, eu tenho que comprar o material, porque o material vai ser, se eu caso não tenha em casa, vai ser um material exclusivo pra aquela cliente que ela pediu. Pra aquela encomenda, vai ter que ser na cor que ela pediu, o material que ela pediu, eu vou fazer uma peça exclusiva pra ela. E aí, gente, como que eu vou fazer dessa forma e ainda passar o produto pra ela e ainda esperar o tempo que ela quiser pra pagar aquela peça? Vocês entendem o porquê que pra quem trabalha com encomendas, a gente não pode fazer isso? Pelo menos pra mim, eu não posso. Eu explico pra cliente, antes de pegar uma encomenda, qualquer encomenda de crochê, eu preciso de 50% do valor total daquelas peças. Por quê? Porque esse valor diz que é a minha garantia, que eu vou gastar, eu vou comprar o material, vou investir no material e a cliente vai ficar com aquele produto que ela pediu depois. Eu vou investir os 50% que ela me deu, vou comprar em material. Vou iniciar a peça. O que ela for me pagar no final, quando ela receber a peça, gente, é o meu lucro. Por que que eu faço isso? Por quê? Eu tenho que comprar, se for produto, eu tenho que comprar, eu tenho que parar as minhas prontas entregas e fazer, eu já tenho produtos prontos. Porém, a cliente, ela quer um produto exclusivo pra ela. Então, eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra fazer aquele produto exclusivo pra ela. E aí, se caso, como acontece muito, às vezes, de uma cliente falar assim, olha, já aconteceu comigo várias vezes, é por isso que a partir que aconteceu essas situações comigo, eu não pego mais encomendas se não der o valor um sinal de 50%. Eu não pego mais. Eu só pego se der o sinal de 50%, por conta que eu já levei muito prejuízo. A cliente chega aqui na minha casa, que é onde eu trabalho com crochê, tem várias peças, várias peças de pronta entrega. Ela olha e fala, eu não quero essa cor. Eu quero esse tal, esse jogo de banheiro, desse modelo e dessa cor. Você faz? Faço. Ah, então, quando que fica pronto? Aí, eu dou o prazo, um exemplo, eu dou 15 dias pra fazer a entrega. Um prazo de 15 dias, que é o prazo que eu dou normalmente pra jogo de banheiro simples. Olha, eu te entrego tal dia. Tá bom. Ah, então, eu quero. Às vezes, muitas das vezes, já aconteceu de clientes chegarem aqui e falarem, eu quero esse jogo e esse. Mas não quero essa cor, eu quero tal cor. Você faz pra mim? Faço. Aí, o que acontecia antes? Porque hoje eu não faço mais isso. Antes, eu pegava, às vezes, eu não tinha aquela cor do material. Às vezes, a cliente queria num fio que não era o fio que tava aqui, queria num fio 8 ou um fio que eu não tinha. Eu tinha que ir lá, comprar o material, tirar o dinheiro do meu bolso, comprava o material, fazia o kit, né? Fazia as peças que ela pediu. Quando chegava no prazo de entrega, gente, no dia da entrega, a pessoa falava assim, Ai, eu não vou querer não, porque eu não vou poder ficar, porque eu tô com dívida aqui, dívida ali. Por N motivos. E, gente, quem acabava ficando no prejuízo era eu. Tudo bem que eu ia colocar aquelas peças pra vender a pronta entrega, mas aí eu tenho um prazo maior pra frente. Eu deixei de vender aqueles produtos que eu já tinha pronto, deixei de fazer minha pronta entrega, pra fazer um produto exclusivo pra aquela cliente, pra no dia da entrega, ela simplesmente falar que não quer. E a gente que trabalha, gente, com crochê, com artesanato, que trabalha com artesanato, que precisa comprar o material pra fazer aquele produto exclusivo pra cliente, por encomenda, gente, a gente não pode estar fazendo isso, porque se a gente faz isso, a gente só vai levar prejuízo, vai ficar com o produto parado, com encomenda que a pessoa fez e não quis, parada. Então, pra não acontecer mais isso, eu já esclareço. Eu fiz até uma notinha, fiz uma notinha, se você ficando, eu envio pra cliente, quando a cliente me pede um produto, quando ela me faz alguma encomenda pra mim, eu já envio pra ela aquele relatóriozinho, eu faço uma lista, um relatóriozinho explicando como que eu trabalho sobre encomenda. Envio pra ela. Se a cliente aceitar, ok, aí ela vai pagar os 50% do valor da peça, eu calculo os valores e envio. Ela vai pagar o valor dos 50% da peça e eu dou início à peça. No ato da entrega, ela me paga o restante dos 50%. É assim, dessa forma que eu trabalho. Porque não vai ter prejuízo pra mim e a cliente não vai ficar chateada. É assim, quem quiser fazer sobre encomenda, vai ser dessa forma. Quem não quiser, ela vem e compra a pronta entrega. Eu ainda, gente, dou a opção de você passar no cartão, parcelar, se você quiser, se tiver, tem a opção de parcelar no cartão, passa do jeito que você quiser pagar. Eu só não posso, tipo, fazer encomendas sem você me dar nada do sinal. Sem eu ter pego nenhum centavo, sem eu ir gastando o meu dinheiro pra, no fim das contas, acontecer como muitas das vezes já aconteceu, de eu ficar no prejuízo. A cliente falar que não quer mais a peça e eu acabar ficando chateada porque a gente fica chateada porque a gente tá contando com aquele valor. Pra, às vezes, até cobrir o gasto que você teve com o material. E a cliente simplesmente são pessoas que realmente não valorizam o trabalho do outro, acham que você tá ali fazendo por esporte porque você quer, ou tá fazendo porque você acha que a pessoa é merecedora de você dar de graça um produto que você ganha, você trabalha pra ganhar pra fazer. É simples assim. Então, aí, gente, eu quis hoje compartilhar essa situação comigo porque aconteceu comigo duas vezes e eu fiquei muito chateada, muito chateada mesmo. E o pior, a pessoa só teve a consideração de falar que não ia querer a peça depois que a peça já estava pronta. Que eu já tinha feito tudo, a pessoa falou Ah, eu não vou poder porque eu gastei o dinheiro com isso, com aquilo. Gente, isso me deixa muito chateada. Por que que você encomenda algo se você não tem condição de pagar? Então, você não encomende. Você espera e você tem o dinheiro. Quando você tiver o dinheiro, tem vontade de comprar aquela peça? Quando você tiver com o dinheiro, você vai lá e compra. Ou então, você vai lá e paga. Olha, eu quero que faça tal peça pra mim. Demora mais um pouco, mas compra. Outra situação também, gente, que eu não trabalho dessa forma. É vender peças que eu tenho já pronta entrega. Ou pra mim... Ah, eu posso te pagar lá no tal dia? Eu posso te pagar com 30 dias? Não, gente. Não pode. Eu tenho a opção de parcelar no cartão, se você quiser. Eu parcelo pra você no cartão. E você paga seu cartão depois. Por que eu faço? Gente, é artesanato. Eu não tô vendendo um produto que eu vou lá no Brasil, pego ele pronto aqui, passo no cartão e espero pra pagar daqui a 30, 40 dias. Ou eu passo lá em duas vezes pra me revender. Não, gente. Isso aqui não é revenda. É um produto que eu estou vendendo. É um produto que eu... Ah, eu trabalhei. Eu comprei o material e eu fiz. Eu tive a minha mão de obra. Eu tive meu trabalho. Eu tive que comprar material. E eu tive que pegar, gente, o meu tempo. Eu já gastei o meu tempo ali naquela peça. Como que você quer mais tempo pra poder me pagar a peça, gente? Olha só. Aí aconteceu uma situação, gente, que a cliente chegou assim pra mim e falou. Ah, e você tem tal peças? Pronto, entrega. Eu falei, tenho. Tem tal peça, tal peça? Eu disse, tenho. Ela disse, ah, eu vou querer. Aí eu falei, tá bom. Quanto que tá? Tá tanto. Ah, eu vou querer. Eu vou querer essa, eu vou querer essa, eu vou querer essa. E vou querer pra fulana também. Aí eu falei assim, ah, que bom. Tá bom. Então, eu vou separar e você já pode vir pegar o horário. Ah, tá. Então, aí a gente vai te pagar no dia do pagamento, tá bom? Aí eu falei, olha, infelizmente, eu não trabalho assim. Pronto, entrega, já está aqui. Pronto pra você levar o produto. E eu não trabalho pra você pagar só lá com 15 dias ou 20 dias ou 30 dias. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com cartão de crédito. Eu trabalho pra você à vista. Eu trabalho no Pix. Eu trabalho do jeito que você quiser, mas eu parcelo pra você, mas pra você me pagar tal data. Eu não trabalho dessa forma. Aí, ah, então eu não vou querer não, porque eu pensei que você vendia pra pagar tal dia. Então, gente. Artesanato é uma coisa que você não pode, pelo menos na minha situação, pra mim. É uma coisa que eu não trabalho, não vendo dessa forma. Eu não vendo. Não é uma... Eu não revendo roupa. Que eu vou lá e compro a roupa e tô revendendo pra você. Não, gente. Eu estou vendendo um produto que eu trabalhei pra fazer. Eu perdi tempo pra mim confeccionando aquela peça. Eu gastei com material, que eu comprei o material pra fazer aquela peça. Eu gastei com material. Eu gastei o meu tempo já. Eu investi o meu tempo já ali, gente. Eu estou com a peça pronta pra você, pra te vender, pra você querer me pagar com 30, 60 dias. Não, não dá. Pelo menos pra mim, gente. Eu tenho que valorizar meu tempo, eu tenho que trabalhar pra receber. Não eu trabalhar pra ficar de ano a de ano. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas esquecem do dia de pagar, não pagam naquela data, ficam enrolando e você vai levando prejuízo. Você que vive do artesanato, você sabe o quanto é difícil viver só do artesanato. Quando você não tem uma outra renda que você só vive daquilo. E ainda tem clientes que querem, tipo, fazer de você, sei lá, do seu trabalho. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, Ai, eu não concordo com você, Lu, porque eu vendo pra minhas... Sim, gente. Tem aquelas clientes que eu sei. Que tem clientes e clientes. Tem aquelas clientes que eu sei que elas são fiéis ao meu trabalho. Que elas sempre que vêem uma peça nova, elas compram. Elas querem comprar. E existem aquelas pessoas que eu sei, gente, que chegou o dia, ela vai estar com o dinheiro ali pra me dar. Então, se ela não tiver dinheiro, quer uma peça, ela não tem dinheiro naquele momento, que é uma pessoa que eu já confio, já vendo há muito tempo, já confio, eu vou deixar ela levar aquela peça pra depois ela me dar o dinheiro. Isso aí é normal. Só que uma pessoa que não é acostumada a comprar comigo, que não costuma comprar as minhas peças, que chega aqui querendo comprar a peça pra me pagar depois, e outra, tem cartão de crédito. Quem hoje em dia não tem o cartão de crédito, né, gente? Tem o cartão de crédito, tá? Aí eu vendo pra parcelar. Gente, eu vim hoje fazer esse vídeo aqui, mas pra desabafar um pouco, porque eu fiquei essa semana todinha pensativa e chateada, porque aconteceu essa situação comigo, e eu fiquei muito chateada. Muito chateada mesmo. De ouvir a pessoa chegar e falar isso pra mim. Sabe? Pra uma pessoa que você vê que o trabalho é um artesanato, é uma coisa que você... Você quer aquilo ali exclusivo pra você, da cor que você quer, do modelo que você quer. A pessoa vai lá fazer, e aí a pessoa depois chega pra você e fala assim, Ah, eu não quero mais essa peça. E se a sua peça, que é o seu gosto, de chegar, demora pra agradar a outra pessoa. Vai demorar pra outra pessoa querer aquela peça que você escolheu pra você e não comprou. Então, meus amores, eu trabalho a partir da... Tá com uns duas semanas, gente, que eu coloquei mais de duas semanas que eu... Que já aconteceu essa situação antes comigo, antes comigo, e eu acabei fazendo isso. Colocando agora que eu só pego encomenda com 50% do valor. E eu deixo bem claro pra cliente. Caso você se arrependa da peça, se você não quiser ficar com a peça, você perde o valor dos 50% que você deu, tá bom? Eu deixo bem claro, eu não devolvo o valor dos 50%. Por conta do quê? Porque aquele 50% foi o material investido que eu comprei. Aí eu já deixo claro pra cliente, porque se a cliente não quiser, ela não vai comprar. Se a cliente realmente quer a peça, ela vai comprar. Ela vai encomendar. Então, meus amores, hoje eu vim gravar esse desabafo aqui pra vocês. Espero que vocês me entendam. Você que é aí, crocheteira, que também passa por isso. Deixa aqui nos comentários alguma situação que vocês já passaram com crochê, que vocês já passaram com artesanato de vocês. Que vocês já passaram com algum cliente de vocês aí, que deixou vocês indignada, tá bom? E compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, tá bom? Pra ajudar aí o canal, pra me ajudar, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!